Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Revolution, novo banco digital chegando no Brasil e agora com a parceria da Visa. É, a Visa confirmou sua parceria para a sua então expansão global do banco Revolution e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Visa então fecha a parceria com o banco Revolution e agora expande inclusive para o Brasil, tá certo? A Visa e Revolution, fintech líder na Europa, então está chegando no Brasil agora com a parceria da Visa. Vamos ver uma pequena nota que a Visa mandou para o nosso canal. A Revolution tem um aplicativo móvel por meio do qual os consumidores têm acesso a vários serviços financeiros digitais todos ligados a um cartão Visa, como câmbio de moeda e pagamentos P2P entre pessoas físicas, complementando o sucesso do acordo em vigor na Europa. A Visa possibilitará a Revolution lançar seus serviços inicialmente na Austrália, Brasil, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Rússia, Rússia, Singapura e Estados Unidos e posteriormente na Argentina, Chile, Colômbia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, México, Filipinas, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Ucrânia e Vietnã. Em 2017, a Visa e a Revolution na Europa começou a emitir os cartões pela bandeira Visa, na qual foi um sucesso, fazendo então com que o banco, a Fintech Revolution, comece a crescer ainda mais. Ainda chegando no Brasil, vai explodir a sua emissão de cartões. Com certeza, a Fintech Revolution deve enfrentar grandes bancos digitais. O interessante do Revolution é que os clientes poderão fazer câmbio com moedas estrangeiras, além de criptomoedas também. Vamos à pequena nota que a Visa mandou. Câmbio de moeda integrado e baixo custo. Uma das opções mais econômicas da Revolution possibilitará que seus clientes façam compras no mundo todo em mais de 150 moedas e portem e façam o câmbio de até 29 moedas e criptomoedas, entre os quais Bitcoin, dólar canadense, dólar americano, peso mexicano, libra, esterlina e euros, direto no aplicativo e usando a taxa de câmbio interbancário. A Fintech Revolution já conseguiu 340 milhões de dólares para expandir aí no mercado. Então, os caras têm dinheiro para trabalhar e muito, viu? A gente espera aí que o banco Revolution, a Fintech, venha aí com cartões de crédito da Visa, além do cartão pré-pago, o cartão de débito, que já está confirmado o débito e o pré-pago. Nós esperamos que venha também o cartão de crédito, tá? Então, fica aí a dica para a Revolution, caso chegue aqui no Brasil, ainda este ano, que apareça com cartão de crédito, que só débito e pré-pago a gente não quer. A gente quer cartões de débito e crédito e também pode vir o pré-pago, tá certo? Está aí para vocês chegando no Brasil aí com novidade. Eu achei interessante essa parte onde fala que eles terão aí como fazer câmbio, né? Pelo aplicativo em moedas estrangeiras, além de criptomoedas também, que é uma situação onde o mercado vem pedindo muito, né? Quem usa muito Bitcoin, criptomoedas, vem pedindo isso e agora no Brasil chega o Revolution com essa novidade para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, meu amigo Pedro Henrique, São Paulo. Ricardo de Brasília, um grande abraço. Rodrigo Santos, Ribeirão Preto, um grande abraço. O pessoal de Vitória, um grande abraço para todos vocês. A galera aí de São José dos Campos, um grande abraço. E o pessoal de Pernambuco, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.